Pra quebrar esse paradigma de que Fórmula 1 é um negócio sério. Sério um caramba, pergunto. Para até louco. Rapaz, a gente fala de Fórmula 1. Nós falamos de Fórmula 1 de um jeito diferente. O Alan Concha que tá até meio... É... Meio... Ué, mas o que tá acontecendo? A Maria não aparece? Vai aparecer agora. Por favor, seja bem-vinda de volta. Muito boa tarde, Maria! Olá, Alan. Como é que você tá, Alan? Tudo bom, que saudade. Eu vi te ver, Alan. Maria, a mão feita. Meu amor, me pegou. E a Maria falando, depois dessa vocês nem precisam mais de mim.